Vem lá no meio de Tinochet Duas rocomotivas muito amigas Uma é azul e a outra é verde Elas fazem parte de uma grande equipe Vão pelos trilhos subindo e descendo Cargas elas vão levando e trazendo Thomas Percy, os melhores amigos Thomas Percy, os melhores amigos por lá Thomas Percy, a sua infeliz Os melhores amigos que você gera Thomas Percy, os melhores amigos Thomas Percy, os melhores amigos Emily Gordon, o Harry Passant Edward James, estou chegando São muito úteis e bons amigos Trabalham juntos até o fim Mas os melhores amigos que você verá São Thomas Percy, a sua infeliz Thomas Percy, a sua infeliz Os melhores amigos que você gera Thomas Percy, os melhores amigos Por lá Thomas Percy, a sua infeliz Os melhores amigos que você gera Thomas Percy, a sua infeliz Os melhores amigos que você gera Thomas Percy, a sua infeliz Os melhores amigos que você gera Thomas Percy, a sua infeliz Os melhores amigos que você gera Thomas Percy, a sua infeliz Os melhores amigos que você gera Thomas Percy, a sua infeliz Os melhores amigos que você gera Thomas Percy, a sua infeliz Os melhores amigos que você gera Tchau, tchau